Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto número 30 de 2021 da quarta sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Suspendemos, portanto, a comissão de análise do veto número 30 de 2021. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se, nesse momento, a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto número 30 de 2021, turno único. Veto total à proposição de lei número 24.937, que dispõe sobre a estadualização dos trechos rodoviários que especifica e dá outras providências. Autoria do Governador do Estado. Designo como relator dessa matéria o deputado Elita Arquínio. Eu indago ao nosso decano, nosso querido deputado Elita Arquínio, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Elita Arquínio. Parecer para o veto número 30, barra 2021, referente à proposição de lei número 24.937, barra 2021. O relatório. O governador do Estado, nos termos do artigo 70, inciso 2 da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição de lei 24.937, barra 2021, que autoriza o Poder Executivo a receberem doação os trechos rodoviários que especificam. As razões do veto foram encaminhadas por meio de mensagem número 168, barra 2021, publicada no Diário Legislativo, em 4 de 5 de 2022. Constituída essa comissão, nos termos do artigo 222, combinado com o artigo 111, inciso 2 do Regimento Interno, compete-me examinar o veto e sobre ele emitir o parecer. Fundamentação. Por meio da mensagem 168, que autoriza o Poder Executivo a receber uma em doação à estrada, com extensão total de 40.100 metros, que liga os municípios de Serra do Salitre e a Carmo do Paranaíba, destes 27.600 metros estão localizados entre o entroncamento com a MG 230 e a ponte sobre o Rio Paranaíba na divisa com o município do Carmo do Paranaíba e 12.500 metros estão localizados entre a ponte sobre o Rio Paranaíba na divisa com o município de Serra do Salitre e o município de Carmo do Paranaíba. Ademais, a proposição estabelece que tais trechos serão incluídos no sistema rodoviário estadual, seria a estadualização. Conforme a mensagem do chefe do Poder Executivo, foram ouvidos os órgãos afetos ao objeto da proposição, entre os quais a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Segundo o governador, o veto à proposição funda-se na contrariedade ao interesse público, funda-se na contrariedade ao interesse público, pois a restrição orçamentária e financeira vivenciada pelo Estado inviabiliza a destinação de verbas para execução de obras de recuperação e manutenção dos trechos rodoviários descritos. Apesar das ponderações do chefe do Poder Executivo, cabe ressaltar que a estadualização do trecho rodoviário mencionado favorecerá o desenvolvimento econômico de toda a região do Alto Paranaíba com impactos positivos para todo o Estado, tendo em vista que o escoamento de partes significativas da importante produção agrícola e pecuária da região passa pela via rodoviária que liga os municípios do Céu do Salito e do Carmo do Paranaíba. Por outro lado, tendo em vista que a proposição de lei nº 24.937.2021 apenas autoriza a alteração da titularidade dos trechos de rodovia especificados. Só haverá necessidade de destinação de verbas do orçamento estadual para manutenção da via quando o Estado e os municípios do Céu do Salito e do Carmo do Paranaíba efetivarem a operação. Portanto, conclusão em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto nº 30 à proposição de lei nº 24.937.2021. Eu gostaria apenas de fazer um comentário, dizer que aqui são três cidades ligadas, de alguma forma, num triângulo, que o núcleo, vamos dizer assim, esse triângulo dessas três cidades são produtores de café, produtores de soja e bastante eficientes em quantidade e qualidade e melhoraria muito mais ainda a vida das pessoas que dependem dessa economia. A economia é extremamente rural, vem do campo e o campo hoje está valorizado. A produção cada dia aumentando mais e dando condições de emprego. Então, esse asfaltamento dessa rodovia seria, posteriormente, lógico que aqui está dualizando, ela pode entrar num programa sobre as vias. Essa é a intenção dos prefeitos, até com outros deputados também, que até já doaram algum recurso para o projeto da própria rodovia, no caso da estadualização e, ao mesmo tempo, colocar num projeto do governo que parece que é vias, diversas vias que vão ser asfaltadas, provavelmente com o dinheiro da Vale, então, com relação do acordo da Vale, tem uma proposta aí de asfaltar muitas vias. Então, essa oportunidade é que os prefeitos da região que estão apoiando essas três cidades também já vieram aqui, fizeram incursões junto ao governo, mas depois houve o veto. E nós, como representantes daquela região, estamos somando a outros deputados que apresentaram, foi outro deputado que foi o proponente dessa proposta, que não vingou. Então, eu gostaria, se fosse possível, dentro do entendimento de cada deputado, que a gente pudesse exatamente rejeitar a posição do governador. Muito obrigado. Nós que agradecemos, quero aqui saudar e registrar a presença do nosso líder, deputado Carlos Soares, deputado Bruno Engler, deputado Charles Santos, de forma remota, deputado Mauro Tramontes. Em discussão, o parecer. Para encaminhar, por gentileza, para discutir, na verdade. Para discutir, com a palavra, o deputado Carlos Soares. Muito obrigado, presidente e professor Cleiton. Muito obrigado, nobres colegas, deputados, aqui participantes. Salvo engano, hoje é dia do Mauro Tramontes, né? Então, deixar aqui os nossos cumprimentos ao amigo, colega, Mauro Tramontes, que Deus o abençoe sempre. Continue lhe concedendo muita sabedoria para representar bem e compor bem essa casa, conforme ele vem fazendo desde o início dessa legislatura. Então, muita saúde, meu amigo Mauro. E, meu caro doutor Eli Tarquino, nós estamos falando de um trecho de rodovia de extrema importância da região de vossa excelência. Então, ninguém melhor do que vossa excelência para poder apreciar uma matéria como essa. E não seria diferente o nosso acompanhamento ao parecer emitido. Então, eu aproveito aqui para já manifestar, né? Claro que teremos o processo de votação, mas já manifestar o meu acompanhamento do parecer de vossa excelência. Muito responsável e, sobretudo, conhecedor das necessidades da região. De Carmo do Paranaíba, Serra do Salitre. E nós estamos tratando aqui de um trecho de rodovia que está parecendo uma batata quente. Ninguém está querendo. Poxa, nós estamos falando de um trecho de estrada que beneficia a população mineira, mineiros e mineiras. E o governo do Estado, opa, eu refuto a possibilidade de arcar com a responsabilidade, né? Desse trecho de rodovia. Então, eu, com muita convicção, acompanharei o relator. Torço para que nós possamos levar adiante essa derrubada do veto em plenário. E mais ainda, torço para que, posteriormente, o governo do Estado assuma essa responsabilidade, faça planos, planejamento para adotar essa estrada de asfalto, num outro momento, e entregar à população daquela região uma rodovia em condições de eficiência, segurança, trafegabilidade. E quero aqui destacar também, doutor Eli, a participação do vereador Júlio, Júlio do Sindicato, lá de Carmo do Paranaíba, que por diversas vezes fez contato com o deputado Sábio Souza Cruz, que tem uma atuação lá com o Júlio, pedindo o encaminhamento também para a derrubada desse veto, diante da importância que é esse trecho de estrada para aquela região. Então, eu parabenizo mais uma vez, meu caro doutor Eli Tarquinio, nosso sempre professor aqui, e agradeço a oportunidade, presidente e professor Cleiton. Senhor presidente. Deputado, com a palavra, deputado Bruno Egli. Senhor presidente, eu não pretendo aqui nem aprofundar no mérito da questão, apesar de achar mais do que justo e saber que, como o doutor Eli e o deputado Cássio bem reforçaram, seria importante asfaltar esses dias. Mas eu confesso que eu não entendo o porquê do veto, uma vez que se trata de um projeto autorizativo. Então, depende da que a essência do governo está recebendo esses trechos rodoviários. Então, bastaria o governador sancionar a lei, e se ele não tem interesse nos trechos, não está recebendo esses trechos vindos dos municípios. Se trata de um projeto meramente autorizativo, eu não vejo por que o governo vetou essa matéria, e eu acredito que a gente deve aqui acompanhar o relatório do deputado doutor Eli, se o governo não tem interesse nas estradas, que não as receba. Mas não tem por que vetar um projeto autorizativo, não faz o menor sentido. Obrigado, deputado. Mais algum deputado que queira... Se eu gostaria... Doutor Eli Grilo, qual a palavra? Senhor, até porque Serra do Salitre e Rio Paranaíba é a porta da sala da nossa região ali, do Triângulo Menino. Eu compactuo com a fala do deputado Bruno Enga, é um projeto autorizativo e não existe nenhuma razão jurídica para a rejeição, para o veto do projeto. Olha, se eu não quero, eu não me manifesto. Agora, vetar um projeto autorizativo, eu acho que pode ter havido uma falha do jurídico do governo, de quem emite esses vetos, quem fundamenta juridicamente os vetos, porque nós estamos falando de um projeto que não tem a obrigação de aceitar. Quando você autoriza aquilo que não é proibido, você cumpre ou não. Então, eu compactuo com a fala do deputado Bruno Enga e com aqueles, o Cássio, que eu ouvi parte da manifestação dele, não vejo por que votar a favor do veto do governador, se isso não tem nenhuma prejudicial. E nós estamos falando de uma região que, é claro, eu estou lá perto, mas quem está na porta da cozinha dessa região chama-se Eli Tarquino. O doutor Eli é uma pessoa que vive essa região há muitos e muitos anos. Desde que ele abandonou o Uberaba, ele foi para essa região aí. E está lá e sabe das necessidades. E o governo tem hora que ele não quer entender, o staff do governo não vê que o deputado, tal qual o vereador no município, o deputado conhece a sua região e sabe das necessidades. Mas o governo não quer aceitar essas condições, não quer conversar com os deputados para ver por que foi colocado isso. E eu acho que o caminho é derrubar minha manifestação para derrubar o veto do governo e torcer, torcer para que ele tome a posição de melhorar aquela estrada e de fazer aquilo de uma forma melhor. O povo do Serra do Salito e de Rio Paranaíba e aqueles que trafegam por ali merecem essa melhoria. Devolvo a palavra ao professor. Muito obrigado. Mais algum deputado que querem se manifestar? Para discutir, com a palavra, o deputado Charles Santos. Senhor presidente, caros colegas, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham também pelas mídias. Eu costumo dizer que as estradas e o veículo que eu uso apresentam a minha terceira casa, senhor presidente. Minha terceira casa. Nós passamos boa parte do nosso tempo, por exemplo, o deputado Castro, a sua excelência, demais parlamentares, deputado doutor Elegrilo também. Passamos bastante tempo nas estradas, visitando os municípios, e ali percebemos a necessidade que as estradas estejam em bom estado, adequadas, porque por elas transitam aí a riqueza de nosso estado. Empregos e renda são gerados diariamente aos montes. significa dizer que o estado não dar atenção a melhores condições das estradas, significa dizer não pensar na economia do estado, do próprio estado. Então, fica aqui essa análise, e como disse alguns colegas aqui, sem conseguir entender realmente um projeto autorizativo, e esse veto do governador, embora o governador apresente, o estado apresente seus motivos, suas razões, mas ficamos sem entender, sem compreender, porque a riqueza do estado passa pelas estradas, passa pelas rodovias, e a obrigação do estado é dar melhores condições para os trabalhadores, motoristas, e aqueles que transitam por Minas Gerais. Portanto, eu quero, desde já, inclusive, parabenizar aí o posicionamento do nosso relator, e aproveitando aqui, como já disse também, o nosso líder, deputado Cássio, registrar aqui as nossas felicitações ao caro amigo Mauro Tramonte, que nos acompanha remotamente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles Santos. Também quero aproveitar aqui para parabenizar nosso querido amigo, deputado Mauro Tramonte, pelo seu aniversário. Deus te abençoe imensamente, 35 anos, de TV Record. Mas eu quero... O doutor Eli está falando que você é novo aqui, deputado Mauro Tramonte. É, eu também quero... Obrigado pelo carinho. Eu quero aqui também manifestar a minha estranheza diante do veto a um projeto de lei autorizativo. Na minha cabeça, só tem uma explicação. Deve ser por conta do autor do projeto. De repente, o governador sofreu bullying na escola de um menino chamado Cristiano. Então, aí ele resolveu vetar porque veio do Cristiano o projeto. Não pode, né? Ele não consegue imaginar um veto como esse. vamos, então, colocar aqui em votação o parecer. Os deputados que discordem do parecer do relator, deputado Elie Terquim, se manifestem. Eu tenho direito a voto? Não tem, senhor? Eu estou na... Doutor, tem direito a voto nessa comissão especificamente? Sim. Eu, como presidente, deputado Charles Santos, doutor Elie Terquim e deputado Bruno Engler. Certo? Os deputados que então quis discordem do parecer se manifestem. Aprovado o parecer do deputado Elie Terquim. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e incerta